O prefeito de São Luís convoca a coletiva de imprensa para acabar com a greve. Chega na hora, fala muito, não resolve nada, a greve continua, ainda mente várias vezes para a população. Assiste o vídeo até o final, que eu vou mostrar com documentos cada uma das contradições e mentiras trazidas pelo prefeito de São Luís. O prefeito apresenta como solução o envio de um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores para prorrogar o prazo de validade do seu dinheiro de 1 para 5 anos. Um completo absurdo. Primeiro, porque dinheiro não tem validade. Segundo, porque em 2020 a Defensoria Pública já entrou com uma ação civil pública. Ação essa que gerou uma condenação. Isso mesmo, desde 2021 a Prefeitura de São Luís, o prefeito, foi condenado a, primeiro, restituir o valor retirado dos cartões de transporte dos consumidores e a não impor mais qualquer tipo de validade. Nem de 1, nem de 5 anos, porque dinheiro não tem validade. O prefeito, ele, além de não cumprir a decisão, ainda recorreu, apelou. O que é ainda mais absurdo é que em 2020, quando ele foi candidato, ele prometeu isso bem daqui. Para começar a melhorar o transporte público de São Luís, tem que ser pelos ônibus. Eu vou aumentar o tempo do bilhete único. E para valer na ida e na volta. E o seu cartão de passagem não vai mais zerar no final do ano. Agora avalia comigo. Em 2020, o prefeito promete e não cumpre. Em 2021, é condenado pela justiça, prefere recorrer da decisão e, mais uma vez, não cumpre. Em 2023, durante a terceira greve da sua gestão, prefere mentir, enrolar, tirar a responsabilidade que é sua. Prefeito, se você não tem maturidade, conhecimento de gestão, para dialogar com os setores, chamar as empresas, para colocar o transporte em circulação, sendo bom para o consumidor, intervinha no sistema, ou você tem rabo preso. Vai mentir? Por que você não vai lá no Ministério das Cidades? Tem dinheiro federal lá, tem um programa chamado Refrota, que coloca recursos na conta da prefeitura, para que a prefeitura possa comprar ônibus próprios da prefeitura e possa intervir em casos como esse. Porque se não tem capacidade de diálogo, vai lá em Brasília buscar o dinheiro, eu lhe ajudo. A gente vai junto lá, pegar esse recurso federal, porque esse recurso não pode cair na minha conta, tem que cair na conta da prefeitura, para a prefeitura garantir esse serviço de transporte, que é um serviço essencial. De acordo com o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, tem que ser contínuo. Prefeito, por favor, para de mentir, o povo de São Luís não aguenta sofrer mais, sofre o consumidor, sofre as empresas, que não conseguem mais vender, a mercadoria não circula, porque não tem consumidor para comprar. Para de mentir e bora resolver essa situação.